E aí pessoal, tudo certo? É o seguinte, vamos lá no GamerBR com mais um vídeo E dessa vez voltamos a nossa série de Lenin The Lion E dessa vez, olha só que coisa linda Sim, eu baixei a demo em português O desenvolvedor me disponibilizou na página A página do Facebook do desenvolvedor vai estar aí na descrição Quem quiser pode olhar a página e baixar o jogo E jogar até o final Bora lá Bem pelo visto aqui é só dizer para a planta Encorajar ela, dizer que ela é muito forte Sim, o que eu tenho que fazer? Ok, eu não sei o que é que tem que fazer, mas tudo bem Ah, tem um caminho para o outro lado Só se eu conseguir chegar lá Deixa eu ver logo o que são esses papéis aqui Ah, basicamente está falando sobre o pH da terra Porque algumas plantas não suportam pegar alto Outras Ok, eu fui errado Ok, acho que não é aqui Ok, eu não sei o que deve ser feito aqui Eu acho que é a única coisa que dá para interagir aqui Será que agora eu já posso? Já posso, não tem mais pedra Que maravilha Hum, e agora contigo? Meu Deus do céu Vou ter que ir até aquela caverna Hum, e falar com essa aqui É isso? Ok, vou tentar de novo Hum, e agora eu vou ter que ir até aquela caverna Hum, e agora eu vou ter que ir até aquela caverna Aí eu vou ter que ir até aquela caverna Meu Deus do céu, é isso mesmo? Vou ter que ficar de leão virer coruja? É isso, ele está amando esse namado, que bom! Ó, o outro foi embora já, que crentino! Cadê ele? Bora pra cá, pra cima, ver se ele está pra cá Ó, mochila! Ué, por que aqui está normal? Eu quero o lugar verde Ih, rapá! Quem é tu? Hiena O que uma criatura como você faz aqui? O que? Sua mochila está aqui? É perigoso sozinho Estou sozinho, quer dizer, sem um guarda-chuva Vê esses troncos e parece fácil remover Nós só precisamos de água para removê-los Ok, para pegar a mochila eu vou ter que ir para o outro lado, praticamente, eu acho Pegar um machado Ou um guarda-chuva Tem um guarda-chuva Tem um guarda-chuva Vamos logo salvar? Porque, né? Ah, você está com um guarda-chuva? Cuidado Hum? Hum? Eu não, eu não Do que você tá falando? Eu não fiz nada É, bora colocar essa Que? Não Não Ah, não ia, né? Ó Ó, e agora? Hum, já que não dá pra alcançar Por aqui, deve ter outro caminho, né? Me diz que tem outro caminho Ótimo, vai ser uma Vai ser uns três episódios Pra fazer isso Eu espero que não, né? Ah, não achamos nada por aqui Ah, não achamos Peça pra ponte de madeira Como assim? Floresta toda podre E justamente quando destrói a ponte Pra que eu não passe Pronto, tem aí Peça de madeira Toma Ah, bora lá, né? Não, não posso passar ainda Tem que ter as duas partes Tem que ir no nível seguinte aqui Saber qual é a treta E ver, né? Tá aqui Ok, deu uma grande confusão aqui Mas eu pensei que saí, eu tô aqui Tô vendo que Tô vendo que Lenina e Lion Não vai ser apenas um jogo de história Vai ter puzzle também E que a gente era desesperado, né? O primeiro episódio mostrou muito Essa história aqui De puzzle Então Ó, o machado Agora vou pegar uma mochila E ninguém vai me pedir Hehehe Bora só salvar, né? Porque Porque Não, 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 não Não, 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 não Mas o que eu Perdão Oh, meu Deus do céu Tô vendo que Esse jogo aqui É tipo um digital Sua decisão muda o futuro Tá? Mesmo que a gente me desse passagem Ainda tem aqui Como é que a gente ia tirar isso daqui? Não sei Mas bora destruir também Eu acho que Era obrigatório acontecer Mas que ela precisa destruir tudo Só essa Minha mochilinha Uhul Agora podemos prosseguir Fomos até aquela parte Que estávamos anteriormente Detalhe Detalhe importante Detalhe importante Que eu devo ter mostrado No último vídeo Mas eu não lembro Olha a sombra Ó, 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 ó A sombra desse jogo É muito boa 10 de 10 Para a entrada Para a entrada do areia Das ilusões Você precisa fazer Com que todas as plantas Hienas Esquecerem o medo Ou talvez Usar o machado Para passar Cortar a planta Com o seu machado Não, deve ter outro Meio de entrada Usei o machado Agora há pouco E me dei mal Ali tem mais página Espero que essas páginas Me sejam úteis De volta em casa Comecei a tratar Minhas plantas Com muito carinho Não queria mais Ninguém pertence Além de mim Até aprendi Quando cada uma Delas tinha fome Ou sede Primeiro a Mia A quarta Depois a Lia A segunda Então que a Terceira Logo Taia Tiá No caso Tiá Eu acho A quinta E não menos importante Siá A primeira Ok Sinto que Devei anotar isso Primeiro A verde Depois Não sei Que cor é aquela Mas entre a Vermelha E a azul Depois a azul Depois a amarela E depois a vermelha Para lá Não temos um pouco De tempo Antes de encerrar O vídeo Hum Aqui 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 Primeiro a Depois a Essa aqui Não Ok Tem que ser Primeiro Essa aqui Uma hora Depois Galera Eu vou lá Eu vou anotar Essa ordemzinha E já volto Bem pessoal Ta aqui Já Primeiro Como é que Desfaz tudo Desfaz Ok Aqui ó Primeiro ta falando Da quarta Depois a segunda Depois a terceira Depois a quinta E depois a primeira O caminho para o vilarejo Das ilusões Está aberto Ótimo Bem pessoal Era isso Que eu queria trazer Por hoje Eu vou lá Dar uma salvada Rapidinho E já volto Bem pessoal É isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Eu queria pedir Para vocês se inscreverem Tanto no meu canal Que é só apertar O botão Que se inscreva Aí embaixo Quanto no canal Do meu mano Sora O canal Ele sofreu um acidente Entre aspas No canal dele Foi hackeado E tudo foi apagado Inclusive o próprio canal Então eu estou ajudando ele Dando um leve Marketingzinho Para ajudar ele Ta bom Deixe seu curtir E se você curtiu Não esqueça Que os próximos vídeos Vão sair Semanalmente Ta bom Muito obrigado Ó Que coisa aqui Para salvar Ta ligado Muito obrigado E até a próxima Não esquece de ajudar Mano o senhor Ali Ta bom